Olá, pessoal! Começa agora mais uma edição do programa Circuito aqui pela Imagem TV. E aí, tá tudo bem? Que bom! Então, preparamos um programa muito bacana pra você que tá em casa. Tem muita festa legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Então não sai daí e fica comigo, porque o Circuito está no ar! E eu começo o programa Circuito de hoje mostrando como foi a festa de aniversário da jornalista e também apresentadora de TV Vanessa Coslop. Uma noite linda que simplesmente movimentou a noite da capital. E eu abro essa matéria conversando com ela, que hoje é a dona da noite, é a dona da festa. Se eu não te falei, eu vou te falar agora que você é uma grande inspiração, não só pra muitas pessoas que acompanham o teu trabalho, mas pra mim. Se eu não te falei, eu tô te falando agora, viu? Olha que luxo, gente! Pra mim é uma grande honra saber que inspirei, né? Inspirar as pessoas a viver uma vida mais saudável, buscar um estilo de vida mais saudável. Acompanho você também nas redes sociais, vejo você na academia, comendo bonitinho, tudo de bom, né? É vivenciar essa vida nova, essa vida focada no bem-estar. A gente só ganha com isso, né? Com certeza. Agora, Vanessa, é uma noite especial, né? Noite de dupla comemoração. Você tá fazendo aniversário, o programa tá fazendo aniversário e eu acho que o coração, assim, numa hora dessa, grita com força, né? É verdade, o coração tá, assim, repleto de alegria, um momento muito especial. O programa, no dia 21 de abril, ele completou quatro anos no ar e meu aniversário é muito próximo, 24 de abril. Então, comemoração em dose dupla, olha que delícia! Em uma fase onde eu estou me sentindo muito bem, porque buscando um estilo de vida saudável, a gente se sente mais jovem, mais disposta, com mais energia pra vivenciar um evento como esse, encarar um evento como esse, né? Muito especial, muito especial você estar aqui hoje, com muito carinho que eu recebo você e muito feliz com os meus parceiros. São 27 parceiros envolvidos nesse evento. Minha cerimonialista Rita Mendanha, a Agência Seara, a minha agenciadora top, gente. Elas aprontam, sabe, Gabriel? Elas prepararam várias surpresas pra mim aqui hoje. Cores, sabores e sensações. Promete, né? Olha, eu vou conversar agora com o Gelmaia, que foi uma das pessoas que, junto com a Vanessa, idealizou toda essa festa, né, Gel? Verdade. O sonho da Vanessa, de uma certa forma, de realizar um evento de quatro anos, pensando na saúde, né? Então, a gente uniu cores, sabores e sensações, que é o que vocês podem ver no evento agora, né? Olha, eu tava conversando com a Vanessa agora há pouco e eu falei com ela, a gente já é surpreendido logo na entrada da festa. A gente já olha aquele aquário maravilhoso e a gente vai pisando, parece que a gente tá pisando em água. Eu acho que tudo isso faz parte de um projeto que foi elaborado, muito bem elaborado. Vocês estão de parabéns, viu? Exatamente. É pra que vocês cheguem e tentem sentir as sensações e ver as cores. E na degustação, com certeza, a gente vai ter mais sensação pela frente aí. Vanessa, feliz aniversário, esses quatro anos aí, que seja aí mais 30, 100 anos, tá? Foi muito bom aí, tá sendo muito boa a nossa parceria, tá? Espero que você continue, espero que a gente continue nessa parceria boa. Espero que essa corrida seja por muitos, muitos anos. Ei, Vanessa, parabéns pelo programa, parabéns pelo seu aniversário. Tudo de bom nessa vida, que Deus abençoe cada vez mais. E vamos pegar onda, hein? Tá faltando no programa pegar onda comigo. Beijo. Vanessa, querida, te desejo muito sucesso, muita saúde, que você continue fazendo esse programa que é tão interessante pra gente. E que o Estação Saúde faça mais 40 anos. Beijo. Vanessa, nós estamos aqui, todo o pessoal da Fioreto, pra te dar um abraço muito grande e te cumprimentar pelo seu aniversário. Vanessa, parabéns pela festa, muito linda. Parabéns pelo aniversário do programa. Esperamos que, como você disse pra nós, chegou agora a maturidade do seu programa, ele já não é mais uma criança, tem quatro anos, né? E essa parceria nossa, ela tá apenas começando. Vanessa, feliz aniversário. Você tá aqui com um monte de gente pra comemorar mais um ano de vida ao seu lado, não é à toa. Porque você é uma pessoa maravilhosa e merece isso aqui e muito mais. Muito beijo. Obrigado pelo convite. Vanessa, meus parabéns, muitas felicidades. Que você prospere cada dia mais e continue sendo essa pessoa linda que você é. Beijo. Ah, Vanessa, beijo grande pra você. Muito sucesso, parabéns pelo seu aniversário. Estamos aqui, Fox Turismo e vocês juntinhas aí, tá bom? Beijo. E agora é hora de falar de beleza aqui no circuito. Você que tá em casa vai acompanhar a partir de agora como é que foi a chegada da Sephora Collection aqui no Shopping Vitória. Hoje, a marca é considerada a maior rede de beleza do mundo. Você não vai perder, né? Então, confere tudo isso a partir de agora. Olha, a Sephora é uma marca francesa que foi fundada no ano de 1970. No Brasil, a sua primeira loja chegou no ano de 2012. Só pra você ter uma ideia, são mais de 2 mil lojas espalhadas em 31 países. Claro, no Brasil, depois de São Paulo, que foi a primeira loja, vieram outros estados. E agora chegou a vez de quem? Do Espírito Santo ou melhor, Vitória, de estar recebendo uma pop-up store da Sephora Collection. E pra conversar melhor com a gente, Graziele, seja bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho falando da escolha. Por que Vitória pra poder ganhar esse kiosque lindo? Olá, Gabriel. Prazer estar aqui falando contigo. O motivo de ser Vitória é o seguinte. Cidade super importante também dentro da região sudeste. É a forma mais rápida que a gente conseguiu chegar nessa cidade que pra gente era muito importante também estar. A gente sabe que a Mulher Capixaba é super vaidosa. Então, era super importante a gente estar aqui e nesse shopping, que é um dos shoppings mais consolidados aqui do Estado, do Espírito Santo. É um shopping bem tradicional, né? Tem anos de história aqui no nosso Estado, aqui na nossa capital. Vamos falar um pouquinho da expansão da marca pelo restante do Brasil. Bom, esse ano a gente está com a previsão de abrir aí mais cinco pop-ups pelo Brasil e aí mais cinco lojas. A marca está chegando com toda a força, sim, pra se posicionar. Hoje, esse é o 24º ponto de venda que a gente tem no Brasil. Então, vem muito mais coisas por aí. E o nosso objetivo é, para o céu, volta e avante. O céu é o limite pra Sephora. Olha, agora é hora da gente bater um papo com ela, a Natália. Ela é gerente da marca Sephora Collection. Primeiro, seja bem-vinda ao Espírito Santo. E a marca, pelo que eu estou vendo, está dando o que falar, né, Natália? A gente está muito feliz de estar aqui, a gente está super contente com o projeto. Então, vou te mostrar um pouquinho, acho que, do próximo do novo filho que a gente teve. Então, é bem bacana, é um projeto que está hoje, a gente só tem a marca própria, a Sephora Collection, com uma linha super completa de maquiagem, skincare, banho e acessórios, então os pincéis e tudo mais. Tem bastante coisa pra mostrar e espero que todo mundo goste. Você acha que a gente tem o quê? Uma média de 100 produtos hoje pra oferecer pro capixaba? A gente tem um pouco mais, a gente tem até ao redor de uns 150 produtos. É muita coisa, né? É bastante coisa, é bastante coisa. Então, a gente tem um plano de mudar, de tempos em tempos a gente muda alguns produtos, traz coisas novas. Vamos ver como o mercado adapta, o que as pessoas pedem também e a gente vem trazendo. Agora, tem uma coisa muito bacana que eu vou falar pra você que está em casa. A gente sabe que o nosso estado, a nossa capital tem um clima muito tropical, né? Então, assim, é praticamente verão o ano todo, sabe, Natália? E, por conta disso, a própria marca, a Cifar Collection, ela tem produtos que são voltados mais pro nosso clima, não é isso? Super. A gente teve a preocupação de trazer um sortimento que se adapte, se adeque ao clima e tudo mais. Então, a gente tem bases e alguns produtos que a gente super indica, que eu vou te mostrar um pouquinho mais depois. E, realmente, é pra isso. Então, pra entender mais o consumidor e estar com o produto certo pras pessoas e pro mercado aqui. Então, já vamos começar falando da base, porque eu já vi a base, é maravilhosa. A gente tem a base Tent Infusion, que é uma base super leve, um acabamento super suave, uma cobertura ajustável. Então, se você quer mais cobertura, você aplica mais, menos cobertura pro dia a dia, que se você não quer... Também, ela é excelente e super fluida e tem um acabamento que não tem brilho. Tem também a máscara, que tá se usando muito, né, nos bastidores do São Paulo Fashion Week, todas as modelos usando. É, são os modelos usando aquela máscara de tratamento, que é a folha de fibra. Cada uma tem um ingrediente ativo específico. Então, você coloca, são 15 minutos e depois você espalha e te traz uma vissosidade pra pele muito bacana, uma luminosidade e são incríveis. Agora, qual é a mulher que não gosta de um batom? O batom que a Natália tá usando, claro, que faz parte, né? Agora, você tava me mostrando ali, vamos falar do batom? É um super queridinho, é o Color Lip Lash, é um batom de longa duração, são 10 horas de longa duração. E a gente tem acabamentos mates, semi-mates, até metálicos. Mas o grande diferencial do batom é que você consegue aplicar ele como se fosse um batom cremoso. Então, super se adapta a boca, você consegue fazer o contorno de uma maneira super suave. E depois ele fixa e traz o mate, o acabamento que a gente tá procurando. Olha, agora é hora da gente conversar com ela. Mariana Buais, que é diretora do Shopping Vitória. O que a marca hoje, a se forrar, acrescenta pro Shopping Vitória, Mariana? Olha, acrescenta muitíssimo, porque, na verdade, o Shopping sempre busca atender o cliente, as suas expectativas, os seus anseios, né? E a se forrar era um anseio antigo do nosso cliente. A gente tem no SAC, no nosso site também, uma dica de quem é que você gostaria de ter no Shopping. E a se forrar lidera essa listagem de objetos e desejos mesmo das pessoas. É uma marca incrivelmente conhecida no mundo inteiro. E hoje eu tô muito feliz, porque a gente tá agora realizando um grande sonho, que é ter a se forrar aqui no Shopping Vitória e com exclusividade, né? Olha, acho que então deu pra você ir de casa, sentir um pouquinho do que a própria marca tem pra oferecer, né? Agora, o melhor de tudo isso é que é o seguinte, são profissionais capacitados pra poder estar atendendo o público, né? E melhor, hein? Você que quer conhecer mais, pode vir, porque tem gente que vai estar aqui pra poder fazer a maquiagem. Com certeza, com certeza. Nossos especialistas, nossos castes são treinados pra isso, então pra te auxiliar um produto certo, pro seu tipo de pele, a maquiagem que você quer fazer, o cuidado de pele, os produtos de quem querem, os produtos de quem querem, eles indicam e estão capacitados pra isso. Então tá aí, convite feito, vem aqui, vem conhecer um pouquinho mais da Cicorra Collection aqui no Shopping Vitória. Pois é, pessoal, tudo que é bom dura pouco, né? Pois é, a gente tá chegando ao fim da edição de hoje, mas antes, quero lembrar que você acompanha o nosso programa também pela internet, quantas vezes você quiser. Você pode rever as matérias do nosso programa lá no nosso site, imagem.tv.br barra circuito. Lembrando também que toda terça-feira, sempre às 11 horas da noite, tem uma edição inédita do nosso programa. Durante a semana, você sabe que você me acompanha lá no nosso blog, nódegravata.net, os melhores eventos, eventos mais badalados da Grande Vitória, você confere lá. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua audiência e não esqueça, te vejo na próxima terça aqui na Imagem TV. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus